Como vai tua vida? É bom desabafar tudo que sentes Não podes desanimar Precisa suportar até o fim Imaginem lá no calvário Jesus Cristo estando morto, ensanguentado Os carros em suas mãos A dor no coração Tudo isso por você É difícil carregar A cruz que lhe levou Carregou sem reclamar É impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus Nós chamamos Deus Aleluia Imagine lá no calvário Jesus Cristo estando morto, ensanguentado Com os escravos em suas mãos Com o amor no coração Tudo isso por você É difícil carregar É difícil carregar É difícil carregar Lembranças de Jesus 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 Aleluia 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 Maravilha Glória a Deus De novo e pra sempre